A Grace é muito estranha, mano. Olha isso. Eu adoro quando a sala de cinema é só nossa, que daí eu posso fazer uma coisinha secreta. Entramos no Uber e partiu o shopping. Daí eu passei no supermercado pra pegar nossos monstrinhos, né? Mas a fila estava enorme e a gente teve que fazer isso daqui, ó. Quem entendeu, entendeu, né, gente? A princípio a gente tinha saído só pra comer uma pizza. Mas daí o Fernando lembrou do par de ingressos que ele ganha todo mês, né? E resolvemos usar. Paradinho pra ele compartilhar aqui uma fofoca de um amigo dele, né? E olha a habilidade do rapaz pra embalar pizza. Fomos assistir o filme da minha escritora favorita. E eu achei a cara do Hércules Poirot muito triste, então eu ofereci um monstrinho pra ele. Isso daqui, gente, é uma das coisas que eu adoro fazer no cinema, né? E essa é a coisinha secreta. Maravilhoso, assim como todas as obras... Obras... Eu achei o filme maravilhoso, assim como todas as obras da Agatha Cuirinha. Eu amei, a minha escritora favorita. As obras... Ah, não, Fernando, eu vou te gravar de novo, né?